Bom dia, meu povo lindo! E cá estou eu, né? Começando o dia reclamando do Instagram novamente. Porque o Instagram, em vez de resolver os bugs dele, ele cria mais função pra dar mais bug. Porque tem necessidade de uma história de 60 segundos? Tem essa necessidade? Não tem. Vamos lá, meu povo. Quarta com o quê? De quê que eu tô fazendo na minha vida? Também não sei. Ai, minha gente, me mandem mensagens motivacionais aí pra eu fazer. Que assim, né? Gostar, não gosto, né? Mas só eu posso fazer por mim. E outra pessoa vem treinar de moletom, é humilhação, né? Pronto, minha gente, agora eu fico tão cansada que até a minha vida voltar dura cerca de uma hora. Eu até já sei quem chegou na minha casa. Eu até já sei. Eu até já... Eu sabia, né? Tava demorando. Nossa, gente. Bem-vindo, amigo. Tudo bem? Como você tá? Tcharam! O Rangel tá aqui. Você tá bebendo água nela? Vem. Mas eu quero que quebre, Rangel. Eu quero que quebre. Para, amiga. Você vai falar que vai quebrar... É? Não, mas se quebrar, amor... E olha que é vidro, gente. Não, se quebrar, se quebrar, você vai atrás. Não, é da Copernic, né? Ah, só sabe você. Ah, tá. Ninguém no mundo sabe. Eu... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, tá bom, amigo. Tá bom. E tá furada. Não, Rangel. Gente, eu acho que tá furada. Não, Rangel, para. É fácil lavar, pelo menos. Ai, idiota. Amigo, pega direito nessa bolsa, pelo amor de Deus. Agora, o próximo objetivo do Rangel é quebrar a bolsa. Uh! Aumentando o celular. Uh! Ê! Eu chegando na farofa. Uau! 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 Sabe que eu vou chegar assim, né? Na farofa. Uh! Uh! Nossa, difícil, né? Uh! 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 O Neymar chega no jogo. Eu vou emprestar pro Neymar chegar no jogo. Eu acho pra ele chegar assim, ó. Vou. Uh! 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 Morta! Me ensina! O que você aprendeu, Rangel? Você teve uma infância privilegiada, né? Eu aprendi quando eu era pequeno. É, teve uma infância privilegiada. Aprendeu inglês, aprendeu bateria. Não lembra mais, né? Também. Não adiantou aprender. Eu sou bom feitiço de mim. Do nosso app tão amado. E aí, lindezas, tudo bem? Olha, eu preciso admitir que eu amo... ...do farm bordado, estampado, de tucano. Eu sou a Lupe Tencourt e tenho um convite junto com a Olivella pra te fazer... Gente, tem uma aba que é de melhores descontos. Olha esse aqui, gente. De R$179,00 por R$50,00. Não, gente. É uns descontos, assim, absurdos. Ó, ó. Tá vendo? Desconto em produto, desconto em make, desconto em tudo que você imaginar. E o app é grato, só que só serve, passa su... Morta, que tem uso obrigatório... Ai, meu Deus, esse aqui eu já vou comprar, amor. Porque esse uso obrigatório é R$160,00. Vou botar aqui na minha caixinha. Cadê aqui no meu carrinho? Acho que eu vou botar dois. Cadê? Produto adicionado ao carrinho. Vou botar dois, porque eu já compro dois, amor. Cadê? Gente, é muita... Ai, outro, ó. Gente, é esse aqui, ó. Você usa o desconto? Ai, tratamento... Ai, já vou botar que eu uso o desconto também. Gente, eu sabia que eles iam fazer um vídeo. Yô! Parece um vírus, mas é um telescópio. Ai, você sabe que é um telescópio. Ela tá um vídeo de monte, tá? Será que é aquele look da cara? É, não, é. Assim, e pra tirar essa tinta prateada, né, gente? Gente. E pra tirar... E todo o look que ela faz agora, ela posta um ensaio meio fashion filme. É. Tem toda uma coisa, assim. Acho que ela é o maior ícone fashion do momento. E tá sendo ornando aí, né? Esse último vídeo, gente. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim. O que que tá acontecendo? 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 Tem que baterada. Tem que estar com a humana. Mas não vai ter umas bexigas em volta. Será que as bexigas de um... É muito caralho. É, mas aí vem a chiquei. E realiza esse sonho. E a diferença é dela, tá? E agora que eu bico a mão dela, tá sendo daquilo. A essa hora da noite, cês já sabem, né? Gente, eu sou definitivamente a pessoa que diz assim. Aí eu vou achar uma coisinha leve pra ir dormir. Porque saiu essa série na Netflix e tá todo mundo comentando. Gente, é uma série de um canibal americano. Que parece que ele tá morando aqui do Brasil. Então, assim, né? Sei nem se eu vou conseguir dormir. Tchau, menininho. Tchau. Tchau. O que o irmão veio buscar? Meu irmão, é muito, assim, interativo. O que que tu achou do meu irmão, Renatinha? Que é bonitinho. Acha bonitinho? Mãe. Hoje a gente não pegou uma van só pra gente, não, né, gente? Com LED, com tudo. Eita, com esse negócio aí a gente tá andando de van, tô começando a gostar, viu? Olha, gente. Olha que maravilha, meu povo. Vamos pra onde? Pra Fortaleza. Do nada, cheguei em Cajazeira. Não apareci muito pra vocês hoje, porque amanhã vai aparecer um monte. E tava organizando tudo dessa viagem. Essa viagem foi... Não era programada. Foi assim de... Foi assim de última hora. E... Mas vai. E vai ser incrível, eu tenho certeza. E outra coisa pra vocês também. Meu histórico está um minuto. É... E eu não tô entendendo nada agora. Não tô me acostumando ainda. Uma pausa aqui pra dar uma atenção a essa mala super especial, né, gente? Porque... A mala da Eduarda, vocês não tem total... É, ó, bem... Muita coisa, né? Agora pergunta quantos desse salto ela usa. Nenhum. Vai de racheirinho ou de tênis. Quanto... Que eu nunca vi, eu nunca vi ela usando essa ringline dela. Dessa vez eu trouxe, né? Vou mostrar a vocês ela usando. Ela não usa... Tesouro. A menina, ela vem equipadíssima mesmo. A roupa da roupa. Isso, que ela é estilista e tudo. Que é isso? Bolsa. Calorante. Cabeça. E... Esquecinho do meu peito. Aqui... Bom looks. Vocês... Vocês vêem ela usando três desses looks aqui foi muito. Mas ela traz todos, né? Bom dia, minha gente. Bom dia, meu país. 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 Estamos em Fortaleza, minha gente. Amanhã... Onde é que eu vou estar? Não sei. Eu estou aqui em Fortaleza hoje. Vocês pescaram o olho. E eu já estou aqui em Fortaleza. Que coisa, gente. Deixa eu ver esse look, Nanes. Eu quero aquele boa tarde especial. Boa tarde, minha gente. Eita, cara. Dá uma voltinha para a gente. Ela é modelo, gente. Ela é modelo. Vem cá, destina para a gente. E esse hotel hoje está cheio de celebridade, minha gente. Olha. Hoje vai entregar na festa. É para a festa, né, pai? Vou lembrar. Vai para a festa, né? É para a festa, né? Sim, mamãe. Vai para a festa também, não vai? Sim, claro. Minha mamãe. Muita cor, né? Hum, amei. Chegou a nossa van, minha gente. Só ask and hand. Só ask and hand, gente. Pois é, minha gente. Chegamos aqui no shopping agora. Fazer as comprinhas, né? Porque tudo desse povo é uma comprinha, é um negócio. Mas mãe, não vejo esse shopping. A Dani prometeu. Eu estava com a mãe dela, né? Porque a mãe dela fez achar lá ontem, né? É que eu não filmei. A gente se conversou e empolgou. Ainda não, mano. Não vou gastar, não vou. Legal, gente. E abre a latinha. Amei. Ah, tu também? Aí abre a turminha. Eita. Gente. Isso aqui na minha testa se chama fartura. Eu digo que o fartura diz o quê? Lula! Gente, eu vendo ele comendo uma batatinha fruta com coca e eu aqui, ó. Mas eu, 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 eu queria. Minha gente, eu disse que não ia vir aqui nessa loja, porque a vida que eu venho, eles fazem isso, ó. Deixaram uma sacola pra mim, separada. Então separa essa divaça. E eu vou vestir todas aqui agora, né? Vocês vão me ajudar no palco. Gente, é esse primeiro loquinho. Não vou colocar a coisa pra vocês verem agora, porque eu acho que eu vou levar esse. Mostra, vem cá, hein? Mulher não traz mais coisa, não. Escuta. O que é essa calça, hein? Acho que é 399. É? É esse cropped. Acho que também, 399. Mas é, sabe como é, né? Super exclusivo, chegou, é só uma grade. Quem tem, tem, quem não tem. E esse aí foi separado pra vocês. Gente, olha que coisa linda. Muito vovinho, mas eu vou levar ele pra mim. Minha gente, tudo ali é meu. Vem comprar roupa pra mim e pra ele. Ah, até ele agora vai também. Todo mundo vai... É, antes que eu, que eu mudo de ideia. Tu é do... O look. Gente do céu, era só um look. Seu e o meu. Aí, foi um seu, foi um de quem tá em casa. Foi um de quem tá lá. Foi um de quem tá... É, comprinhas. E agora é com vocês, né, minha gente? Agora é com vocês. Mostrei tudo bem direitinho, passo a passo pra vocês. Agora é com vocês, tá? Sei que pra mim tá tudo maravilhoso. Todo mundo aqui esperando apenas elas. E elas... Cadê elas? Cadê elas? Cheguei. Cadê a sua amiga? Cadê? Agora é de milho. Ó. Cadê o povo, hein? Cadê o povo, hein? Cadê o Pedro? Cadê vocês? Já estavam comendo a pizza, né? Estava dormindo. É só dorme, né, mulher? Vem pra cá, carinho com a mamãe, chega. Olha, igual. Legal, legal. Uma chineirinha. Aí, Camila, eu vou mostrar as coisas que eu vou pregar pra vocês, será que você gosta. Olha que velho. Eu vou usar a rojada? Renato e Pedro, eu só vim esse blusão pra Pedro, que não... Olha, começando a se arrumar cedo, né? Fecha já começou, amiga, não é cedo. E agora, assim, a pergunta aqui não quer calar. Tá maquiada? Então, chega lá. Eu não tô ainda, não. Pois vai, meu amor. Se maquiando, ficar em casa, legal, né, gente? Hoje tem um evento que a gente vai... Aí, Camila, você vê por que ela tá se maquiando? Tá bom. Vou levar ele pra ir comigo. Hoje é eu e ela fica em casa. Olha, eu tô brincando. Vou levar hoje, que é um evento que, né, amor? De milhões. Tem que ir ver esse evento. Faça a maquiagem de milhões, porque senão você vai ficar, porque daqui a pouco eu já vou, viu? Oxi! Cobrei o look, né? Deixa eu ver esse look. Deixa eu ver. Olha o cara, amiga. Vem ver vocês, né? Como é que tá aqui o protocolo pra arrumar pra essa festa. O Lu não se arrumou ainda, não conseguiu se arrumar. E nem tu... Uma boa ringline, um espelho ali. Esse teu cilho é natural, né? Tu não é pra tu nem colocar nada, né, ainda? Uma boa musicazinha aqui. Pensando em quem? Vou lembrar dele, né? Vou lembrar de quem? Dele. 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 O look dela, esse cordão, eu já tentei de tudo, gente, mas ela gosta desse cordão. Agora, o que foi que eu conversei com minha filha? Isso aqui é a meia de quem, essa? Minha. Cadê a sua meia? Ficou lá, mamãe. Por que você não trouxe a meia? Eu me esqueci. Esqueci tudo, né, mulher? É. Eu digo que Renata... Olha, vou conversar com você mais uma vez. Renata, presta atenção, minha filha. Não é assim que mamãe conversa? É. Aí mamãe diz, minha filha, ó, tenha cuidado nas suas coisinhas que mamãe compra. A mamãe comprou esse look. Pergunta amanhã onde é que vai estar esse look. Renata. Tô comprando em quatro pá? Nove pá de meia pra você da última vez. Cadê os pá de meia? Ficou lá da minha... Tá vendo? Aí, ó, eu disse, Renatinha, deixa um pouquinho mais folgado. Pra ficar melhor. E ela faz um nó que esse nó aqui não é o dela, não. Ele que fez. Porque os dela é um nó que vem até a ponta. A mamãe vai ensinar você, né, filha? É. Agora olha aqui pra mamãe. Assim, ó, gente. Gente. Se um dia eu almejei alguma coisa, eu tô conseguindo por mérito e consistência e persistência da minha vida. Se um dia eu almejei alguma coisa, eu tô conseguindo por mérito e consistência e persistência. É disso. Gente. Gente. Todo propósito que eu almejei na minha vida, eu estou conseguindo por apenas eu estar e insistindo num sonho que eu realmente quero realizar. Sonho que eu quero realizar. Isso. Gente. Gente. Se a vida lhe der o limão, eu faço uma limonada. Porque não adianta a gente pegar os nossos problemas e falar, falar, falar e não agir. Se o dia der o limão, eu faço uma limonada bem doce. Isso. Hoje é que dia da semana? Vida da feira. Dia de quê? Dia de festa! Quanto ano você tem, Renata? 16. Renata. Dizem não. Renata. Esqueci ano. 20. 26. Isso. Que cor é essa? A cor de iogurte. Isso. Que cor é essa? Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Essa cor aqui é qual? A cor de uva. Isso. E essa? Vermelha. E essa? Amarelo. Isso. Quantos anos você tem? 16. Renata. 19. Renata. 16. 20. 26. Tá certo. E aí, vai tomar 12 e não vai lá. E aí, escuta. Quais anos eu tenho? 16. O tema da festa, minha gente, é selva. E aí, eu pensei em muitas coisas comigo. Inclusive, pega lá, meu amor, aquele boné pra mim que tá lá com o Theo, que é o azul. Que eu acho que eu vou com ele. E aí, eu mandei fazer esse, que vocês sabem que eu amo meus macacões. Quer que eu te mostre a referência desse? E a referência desse aqui, que é esse aqui, amor, que quando vem um brilho, vem tudo junto. É uma serpente, que ela aí, ele que achou a referência, eu achei o tecido igual, igual, igual. E aí, eu tô pensando em com esse, mas eu amei muito esse. Mas se qualquer coisa, eu levo os dois e troco de look. E aí, minha gente, eu vou com o quê? Com esse aqui, que é uma coisa mais tradicional, ou uma coisa mais brilho? Me ajudei aqui. Olha, a referência é essa daqui. Exi, que lindo. E aí, né, tentei. Enquanto eu vou decidir aqui, minha gente, qual, se é com brilho, se é sem brilho, já vou trazer aqui pra vocês hoje, minha gente, o Bollon, que eu amo Bollon. Bollon, Bollon. Eu não sei pronunciar bem, eu sei que ele é muito maravilhoso, minha gente. E olha como é simples. Deixa eu ver essa maquiagem de milhões. Que que é a cor dessa sombra? É rosa. Rosa, isso aí. Dá a voltinha pra mamãe ver. Agora a mamãe vai se arrumar pra gente ir, tá bom? Tá. Entra, chega, meu amor. Vã, ixi, que povo lindo. Olha. Agora sim, a pergunta que não quer calar, tá maquiada? Não, né? Animação aí, né, gente? Olha, galera. Eu disse que eu ia, não disse? Eu vou dar cedo. Se o Neyve estivesse aqui, eu tava dormindo, né? É. É graça, né? Com as amigas dó. Neyve, corre aqui. Dei nenhuma graça e não gravar a história. E não veio, gente. Me deu a graça. Porque, tipo assim, nunca teve graça. Mas como é que eu vou colocar os stories agora, tipo, preto e branco, as coisas. Eu vou ter que agitar tudo agora, pelo amor de Deus. Ai, gente, saco. Perdi até a fome. Não foi nessa, real? Gente, mas brincadeiras à parte, eu tô muito triste. Triste, real. Eu acho que eu tenho que cancelar a coisa dos milagres de hoje pra poder me recompor. Perdi até o apetite. Não tô com fome mais, não. Que sacanagem, viu, Mar? Sacanagem. Não, isso é um desrespeito. Eu faço a sacanagem com as bogueiras. Perdi até a fome. Vou beber, mas não. Vai virar uma série agora, hein? Pelo amor de Deus, mas melhor. E esse pop de pop de fruta. Que eu gravando, gravando aqui. Que não acaba a vuta. Meu diabo, é isso. Misa de Cristo. Tá um minuto, gente. Ou atualização besta. Pelo amor de Deus, Marque. Ou gostoso. Tira essa atualização besta. Não. Meu história não atualizou pra um minuto, não, né? Não. Ai... Que merda, lixo! É isso que eu chamo de influenciar para o bem. Pensar conscientemente. Reutilizar. Evitar desperdício. O pessoal sabe que tu tá usando o café reutilizando o pó do café. Não pegou no flagra, né? Não pegou no flagra, né? O que é que tem a ver, mulher? Nada a ver isso não, né? Irmã da gente. Tá, até... Oh, meu Deus do céu. O... A questão, amiga. Amiga, eu não te conheço, louca. Não te conheço. A questão é assim, que quando o story tem mais de 15 segundos, fica mais difícil de poder brincar com os stories, de poder brincar com o story seguinte, que é algo que eu faço muito aqui pra vocês. E outra coisa também é que fica muito mais suscetível das pessoas pularem o story. Por exemplo, eu tô falando aqui algo muito calmo. Eu posso querer fazer uma coisa maravilhosa no final, entendeu? Só que ninguém vai esperar. Todo mundo vai pular, entendeu? As pessoas, elas querem algo rápido, querem algo, tipo assim, ligeiro. Então, se eu não mostrar nos primeiros segundos, ela já pula. E pode ter perdido uma piada, pode ter perdido um momento muito engraçado do clipe. E é isso, né? Aí, o que acontece muito é pessoas falarem, ah, no final do dia, ah, se as stories não foi nada engraçado. Sendo que, tipo assim, ela pulou praticamente todas as stories que tinham alguma história ou que tem um final interessante. Aí, o chato dessa atualização é isso. Então, se eu pudesse escolher, eu queria meus 15 segundos de volta. O que é, meu irmão? Ô, a coisa... Não vou falar meu nome, não. Não sou obrigada a falar meu nome aqui. Me obrigue. Me obrigue. Não, eu não sei se vocês vão puxar meu nome na ficha criminal, no Serasa, não sei. Eu não tenho CPF, não, mulher. Tenho CNPJ, mas eu não vou falar, não, porque eu sou negra imposta. Não, não interessa. Eu trabalho como laranja. Meu nome? Tá bom, vou falar, vai. Loura Esclé, Sangala, Bravanel, Lovato, da Senhora do Silvio, Chica Rego, da Galeta Funda. Isso. Você tá me irritando, mulher? É sério? Anotar o protocolo, tá? Fala. Tô anotando, vai. Cinco, cinco, nove e fora, zero, cinco, cinco. Isso, vai. Aham. Tá bom, anotei. Aham. Tá? Tá bom, anotei. Repetir? Repetir pra quê? Repetir pra quê? Não precisa repetir. Ai, que merda. Gente, dá um diquinho aqui pra vocês, que eu descobri. Eu fiz o teste aqui em casa e eu descobri. Colocar cenoura. Você descobriu nada? Quem descobriu foi eu. Vendo um vídeo na rede vizinha. Tá bom, canela. Ó, fala e bate o sininho de filme. Fala e bate o sininho de filme. Ela não quer aparecer, gente. Ela tá aparecendo no segundo. Não tô novinha, amiga. Tá só se estranha, acabada. Não, é louca. Ó. Tá bom. Gente, descobri sabe o quê? Que colocar cenoura na água revitaliza a cenoura. Mentira, foi eu que descobri isso. Meu irmão, se tu falar mais alguma coisa, esse chinelo vai voar na tua cara. Colocar esse... Como é o nome dessa fruta aqui? Ah, fala. O nome dessa fruta aqui? Isso não é nem fruta. É fruta, sim. Ele é o que ele quiser ser. Se eu quiser chamar de pele, eu chamo. Ele... Mostra na água que revitaliza, entendeu? O que é o nome? Colvin. Gente, eu tava procurando aqui na internet algum aplicativo bom pra cortar os vídeos em 15 segundos. Porque é muito chato ficar assistindo story muito longo. Então, eu encontrei um muito bom que é esse daqui. Tá bom? Então, fica até a dica pra quem quiser, tá bom? Ai, gente, eu tô aqui. Eu não sei o que eu gravo pra vocês hoje nessa Quarta das Milagres. Eu sempre prometo e não entrego nada. Sabe? Ai, gente, o que que eu faço? Se eu ensinar vocês a fazer gelo. Se eu ensinar vocês a fazer... Me ligando aqui. Alô, com quem eu falo? Alô, boa tarde. Com quem eu falo, por gentileza? Se você tá me ligando, você tem que falar seu nome, né? Pelo amor de Deus. Quem é? Da polícia? Não, eu vi seu anúncio num site de garotos de programa e me interessei muito pelo seu... Eu faço programas, mas eu sou formada em tecnologia da informação. Não faço essas coisas, não, menino. Daí eu vi que o seu talento é... Você é mais conhecida como a chupabu do Nordeste. Não é do Piauí, né? Do Nordeste, não. Não sou tanta coisa assim, não, tá? É do Piauí. Respeite, tá? É, eu queria uma coisa no sigilo. Se você topar, eu posso ir te encontrar daqui a pouco. Não, eu vou na sua casa, assim, te encontrar. Pode ser, eu aceito. A gente nem negociou o preço, rapaz. Não, sim, claro. Isso não é o problema, não é o quanto que é o seu problema. Cinquenta mil reais. Eu posso pagar cinquenta reais pra você. Serve. Serve, depois me passa o endereço aí que eu vou, viu? Tá, te passo por mensagem. A gente aguarda aqui em casa, gatinha. Ai, tá bom. Ai, louco. Beijo, gostoso. Gente, já temos conteúdo pra quatro mil reais. Vou filmar pra vocês um atendimento meu. Vou, inclusive, fazer... Arrume-se comigo para fazer... Técnica de informação. Eu vou criar um programa de computador para o meu cliente, tá? Arrume-se comigo para trabalhar. Gente, hoje eu vou utilizar os peitões que vocês tantos me cobram. Porque hoje eu quero fidelizar esse cliente, beleza? Vamos lá. A primeira sugestão de look que eu tô pensando aí é com esse vestido aqui. Sabe, ó? Tá aqui. Olha. Ele, tipo, tem um caimento bem bacana no corpo. Acho que vai que tá bacana e vai marcar minhas pernas que são bem grossas e bem planeadas. Tô pensando... Ou também de ir com esse daqui, ó. Que eu acho bem mais sensual e colocar uma saiazinha que é mais fácil de tirar depois. Ai, louco. Ou esse vestido maravilhoso que acabou de chegar pra mim ontem. Eu tô pensando em só tear pra vocês. Assim que eu chegar em 5 bilhões... Bilhões e 7 e 12. O que vocês acham? Hum... Não sei. Acho que vamos ver vestido verde mesmo, né? Acho que ele fica melhor. E é isso. É... Pra calçados, eu tô em dúvida entre esse aqui, ó. Que é um... Não sei como é que se chama. Ele brilha. É uma interessante. Pra combinar com essa cara oleosa. E também tem essa opção aqui que eu acho que pode combinar... Acho não. Certeza que vai combinar com esse aqui, ó. Com esse vestido aqui, né? Vai ser ele. Acessório, eu tô na dúvida. De bolsa, se eu utilizo esse aqui. Ó. Essa bolsinha, ó. Da Prada. Tá vendo? E... Ou... Essa daqui. Da... Que é feito de capim dourado. Olha que linda, gente. Amei, né? E também tem essa opção. Da lenta aqui, ó. Que eu ganhei da minha amiga. Síria! Maravilhosa! Olha que linda. Caiu um pouco de glitter aqui. Pena do amor, que brilha mais. Bom dia essa aqui mesmo, aqui, né? E agora eu vou me arrumar. Tô atrasada já. E eu respeito meu trabalho. Respeito meu cliente. E é isso aí. Vem comigo. Eu fico chocada com vocês. Vocês reparam em tudo, menos no que eu falo. Vocês ficam reparando no que que tá acontecendo lá em cima, no barulho, ó. Mas no que eu falo, ninguém repara nada. E realmente tinha um pelo no meu sovaco. Um pelo. Eu já tirei, inclusive. Eita, meus amores. Trabalhadora é ela. Já tô aqui pra... Porra! Você vai... Tá lá falando meu cachorro nesse carro. Não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Olha, desculpa. É o trânsito, senhor. O trânsito. Aí estou... Gente, aí... É... Eu ia de metrô. Mas como eu já tô bem atrasada, eu peguei um Uber pra ir, né? Pra ser mais rápido. Aí, eu não sei nem como é que eu vou pagar esse Uber, gente. Mas, enfim. Vamos deixar baixo. Vamos deixar baixo. Moço, é... O que é que eu faço, minha gente? Pra pagar esse Uber? É... É... Peraí. Tô pensando. Moço, eu tô passando mal, moço. Para bem o carro, moço. Peraí. Tudo bem, senhora? Para bem. Isso. Para bem o carro. Eu vou vomitar um pouco, moço. Tô passando mal. Peraí, eu vou vomitar. Otário. Otário. Tô comendo lixo. Né? Pra completar levei uma queda. Tô toda ralada aqui agora. Tô vindo de pé aqui pra não pagar Uber. Acho que essa é a casa, gente. E eu vou cobrar bem mais caro. Que me arraba de 50 reais. A casa do Cafundé e do Croix. Longe que só. Eu vou cobrar mais caro. É... Como é o nome dele, gente? Ah, eu esqueci. Como é o nome? Vou fazer que nem aquela menina lá do vídeo. É... Ah... Deito. Por... Lá... 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 Vou morder, não. Sou um bicho, não. Olha... Vou preparar alguma coisa pra gente beber. Tem nada pra comer aí. Não quero é comer. Cheio bucho. Vou preparar pra você. Ai... Ai... Eu não mento, não. Gente... É isso. É... O que vocês acharam? Tô parecendo um abacate. Porém... Nossa... Vou pegar essa roupa no lixo. Olha isso. Gostaram, gente? Olha esse banheiro, meu povo. Olha... Olha esse sifão. Cheio de espelho. Olha. Mas nem você cagasse vendo... Gente, meu peito tá brilhando muito. Assim... Ignora, tá? Porque quando eu gravei o clipe, eu utilizei uma roupa que brilhava muito. Deixava muito glitter. Então eu não consegui tirar o glitter. E dá uma parecida que tá suado. Mas não tá suado, tá? Ai, misericórdia. Olha aqui. Que ligador de barriga. Eita, vai. O cagou o fígado aqui. Oi. Tá tudo bem? Tá. Vai fazer de comer? Vai. Tô tirando foto aqui no banheiro. Tá bom. Tá. A tal de uma cagada ali que eu cadei até os peitos. Espero que você goste. Nossa. Saúde. Boa tarde. Meu Deus do céu. Eu tô correndo pescoço no toque. Tem mais? Tem. Vou ver. Tô louco pra te pegar logo. Te acabar todinha. Tá. Te deixar bem nos fios. Tá. Tô louco pra te pegar logo. Vou acabar contigo. Vou te destruir todinha. Isso o governo já sai. Mas eu vou fazer diferente. Vai. Me jorou pro caixão. Porque eu vou te matar. Pelo amor de Deus. Só quero te fazer mulher. Gente, olha o quarto do meu cliente. Gente, tem uma banheira aqui. Ai, é louca. Olha isso. Gente, que chique. Vamos casar, né? Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Acho que eu encontrei o meu presente de Deus. Cristais esvarosos. E... Olha esse cristal. Enfim, gente. É isso. Bora trabalhar agora, né? Tá feliz? Tá feliz? Vai, vai, vai. Ah, ah, ah. Ah, ah. Volta. Foi o caixão que pegou. Tá. Hum, gostoso. Eu... Eu... Eu queria realizar um fetiche, meu. O quê? Fala. Não é pra caralho, não, né? Eu queria que você colocasse isso pra mim. Tu sabe que vai aumentar o orçamento, né? Não tem problema. É um fetiche, meu. Tá bom. Let's go. Cadê minha capetinha? Minha capetinha mais linda. Vem cá, vem. Isso. Vem cá. Dá um sorrisinho pra mim, dá? Dá um sorrisinho. Tá feliz? Uhum. O que você gosta? Dinheiro. Ah, é? Uhum. Então dá uma pautinha pra ganhar dinheiro. Balança o rabinho, balança. Mais. Isso. Pronto? Agora vamos pra cama, vamos? Não é. Tá indo embora. Vamos. Faz uma falta de sacanagem. Tu é fraco, viu? Eu venho lá de longe pro cara gozar em um minuto. Pelo menos eu gozei. Eu só não vou te dar uma resposta porque eu não tenho argumento. Mas na hora que eu souber, eu vou vir aqui. A gente vai discutir. Eu vou embora depois dessa. Eu cansei de ser humilhada. Gente, enquanto o meu Uber não chega... Eu vou embora, eu não aguento ser humilhada, não. Se vocês quiserem ver os erros de gravação de tudo isso que aconteceu, ficou muito engraçado. Tá até melhor do que vocês assistiram. Eu quero que vocês sigam bastante o meu amigo. Se ele bater 90 mil seguidores no Instagram dele, eu coloco pra vocês. E aí? Vão querer ver? Gente, faz uma eternidade que eu tô me acabando de vir aqui. Eu já acompanhei o Leoricicléas há um tempo, né? Só que hoje ela postou um encontro que vocês não estão entendendo, não. Eu vou postar aqui nos próximos estúdios que eu gravei a tela. Eu sou de bebê, mas esse bebê melhora. Esse bebê me adora, baby. Nas lágrimas, se você foi, se ricordia fora. Nossas unguas, amor, e o chão veio pra mim. Me beijar. Se eu vá lá, só me suspeita. Eu tô chorando de rir. Ai, eu tô chorando de rir com os stories da Leoricicléia. Puta que pariu, gente. Vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir ela. Ela é boa demais. Oi, gente. Acabei de participar do encontro. Ele tá no reality, né? Mas ele gravou um vídeo pra mim, gente. Eu reagiu ao vídeo ao vivo. Tô o quê? Chorando, gente. Ai, esse homem é muito bom pra mim. Não dá, não. Mas agora eu vou responder as perguntas de vocês. Vamos lá. No início foi um susto. O meu vídeo reagindo ao teste é horrível de ver agora que eu tô nessa fase. Porque eu, tipo, olho e fico, meu Deus, meu Deus. Tipo, eu tenho uma relação que não tava, sabe? Foi um susto mesmo. Agora, hoje, é uma paz, gente. É, tipo, parece que tudo tá onde tem que estar mesmo. Já, gente, por coincidência, o nome que ele mais gostou de menino e menina foi o mesmo que eu. Eu peguei e fiz uma lista pra ele. Aí, quando eu tava lendo, ele escolheu um de menino e um de menino. E foi os mesmos nomes que eu mais gostei das duas listas. Então, assim, foi fácil até. Tomava anticoncepcional. Eu tomo desde os meus 15 anos. Não foi planejado, foi inesperado. Mas, obviamente, o amor vai ser o mesmo. Tem vários vídeos que eu conto pra vocês que eu sempre quis ser mãe cedo. Por conta da minha mãe, que me teve com 24. Nossa, a diferença de idade é uma delícia. Então, tá tudo certo. Eu percebi que isso muda muito de mãe pra mãe. Mas a minha experiência foi. O primeiro sintoma foi a cólica. Que, inclusive, foi por isso que eu fui no ginecologista. E descobri lá que eu tava grávida. Enxaqueca, espinha. E teve pouco enjoo, gente. Não foi muito, viu? Eu tava sentindo dores, cólica muito forte. Principalmente quando eu tava tendo relação sexual com ele. Tava muito estranho. Ele falou, vai no médico. Eu fui no ginecologista com a minha mãe, que ela me acompanhou. Então, lá ela já falou. Você pode estar grávida, chega em casa e faz um teste. Aí eu fiz o teste com ele em casa. Foi isso. Gente, eu tô muito ansiosa pra eu achar a revelação. Vocês não fazem ideia. Eu só penso nisso. Eu quero fazer isso logo. Eu quero muito saber se é menino ou menina. E tanto faz pra mim. Eu só quero saber mesmo. Pra eu começar a comprar coisinhas. E pirar nas ideias. Enfim, eu só quero saber. Eu não aguento mais. Inclusive, eu acho que eu vou fazer essa revelação antes de eu conseguir descobrir o sexo pelo ultrassom. Porque hoje em dia com a tecnologia, você consegue descobrir só pelo exame de sangue. Se é menino ou menina. Vocês acreditam? Eu acho que eu vou fazer antes. Já vou fazer essa revelação logo. Eu não aguento mais esperar. Pelo amor de Deus, senhor. Gente, a gente descobriu tudo muito cedo. Inclusive, o dia que eu tava no médico, um ginecologista que eu descobri, era os dias que era pra eu menstruar. Foi por isso que ele falou. Seu útero pode estar muito grande, ter um cistinho, porque você vai menstruar muito. Ou realmente é... Pode ser a gravidez. Gente, foi assim. Eu não deixei de tomar em nenhum dia. O que aconteceu foi. O meu anticoncepcional não tava mais fazendo tanto efeito quando eu fui na médica. A gente decidiu trocar por um outro. E aí, quando eu troquei, me fez mal de novo. Tive que voltar pro outro. É nessas trocas que eu acho que aconteceu. Mas eu nunca parei. Ainda não pensei muito a fundo sobre isso, porque eu tenho muito tempo pela frente. Mas eu queria, assim, tentar ter o parto normal. Mas se caso eu não puder por algum motivo, ou, enfim, precisar ser cesárea, tudo bem também ser cesárea. Não vou ser menos mãe por isso, mas eu queria, assim, tentar ter o parto. Meu maior sonho da vida sempre foi ser mãe. Se você pesquisar em qualquer entrevista, qualquer coisa, no meu canal, quando eu pergunto qual é o meu maior sonho, sempre foi ser mãe. Sempre quis passar tudo que minha mãe me ensinou pra um filho ou filha. Ela me teve com 23, 24. Eu queria ter também com a mesma idade, mas tive com 22. Menina, me fiz a mesma pergunta, eu não faço ideia como, mas sei que você consegue descobrir assim antes do ultrassom. Você acredita, menina? É loucura, eu não faço ideia, a tecnologia tá doida. Mas eu fiquei interessada pra fazer a revelação logo. Surpresa! Eu tô aqui gravando, pode estar aí hoje com você. Mas fiz questão de gravar esse vídeo primeiro pra dizer o quanto eu amo a gente. Ambos nós estamos, nós três. Nós somos três agora. Eu tenho, porque minha mãe é gêmea, né? Mas não são gêmeos, gente. Eu já fiz outra ação. Tem só um neném ali. Eu não sei se é menina ou menina, mas é só um. Então, como eu contei pra vocês, eu descobri que eu tava anêmica antes de eu descobrir a gravidez. Então eu cuidei, tratei, não tomo mais anêmica. Graças a Deus, a hemoglobina subiu. O bebê tá saudável, eu tô saudável. Inclusive, foi por isso que eu me senti pronta pra contar pra vocês. Tive infecção de urina também. Cadê, meu Deus? Os bebês da mãe, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, mãe. Meu Deus, mãe. A mãe tava dando entrevista, minha filha. Tô chique. Gente, outra coisa. Absolutamente tudo que eu tenho de vídeo, eu vou postar tudo no meu canal, tá? Então ative a notificação, eu vou deixar aqui o link. Ative a notificação pra você receber a notificação quando sair, tá? Lá vai ser um tipo de diário, onde tudo que acontecer, eu vou deixar tudo lá de registro, sabe? Pra mim. Aqui no Instagram vai ter algumas coisas também, mas não tudo, assim, em bruto e tal. Finalmente foi resolvido. Xomara. Oi, gente. A gente foi aqui na Voalá, a gente vem com a Tati pra mostrar todos os detalhes da decoração dela de domingo, pra Libertário da Valentina. E tá ficando super linda, gente. Tá perfeito. Eu acho que vocês vão amar também. Oi, gente. A gente vem aqui com a Tati na Voalá. Ai, gente. Tá tudo tão lindo. E agora? Tá tão maravilhoso. Você imagina que é da festa, hein? Eu tô enlouquecida. Já tô pensando no segundo ano, o tema que a gente vai ter de domingo. A gente mostra o final, hein? Oi, fala. A mamãe já gravou, a mamãe já fez um monte de comida, a mamãe já brincou comigo, já fez o papai do meu irmão. E olha só o que eu ganhei, gente. Olha, vem o livrinho. Eu acho que esse era por mão dela, mas vai ficar pra ela, porque não serve, tá? Eles usam 14V, tamanho 5. E esse é da Valentina. Ela colocou também. Foi a Amanda que mandou pra mim. Ai, que coisa mais maravilhosa. Muito obrigada, viu? E ainda vem um cupom aqui, Tati, pra quem quiser assinar e ir ganhando desse alfabeto aqui. Livrinhos pra idade. Achei muito bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Isso não. Isso é da Luna. É caca esse. É caca esse. Caca, caca. 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 Bom dia, bom dia, gente. Eu corei muito melhor. Eu não vim aqui, meus amores. Até um biquíni. Hoje a marquinha vem, porque esse sol, gente... Pra quem não sabe, não sei se eu já falei pra vocês, mas eu estou em Maceió, num resort maravilhoso. Agora estamos indo na praia. Se vocês quiserem tour, me falem aqui, que eu vou deixar uma enquete. Gente, eu corei muito bem. Tomei uns 3, 4 remédios ontem. E hoje eu tô como no pique. Bora, bora, bora viver. Gente, que isso? É um minuto para as histórias agora? Então é isso. Bora viver. E muito obrigada pelas mensagens, tá? Estou muito bem. Amo vocês. Uh, querem tour? Acabei de gravar... Gente, olha esse lugar. Linda. Olha esse lugar. Linda. Olha. Quem tá pagando? Fala pra nós que tá pagando. Olha esse lugar aqui. Fala pra nós que tá pagando. Eles, pô. Eles de quem? Robôzinho, pô. Robô. Robôzinho. Robôzinho. Mas olha só. Vídeo, gravamos vídeo pra vocês. Gravamos? Gravamos. Gravou? Por que a gente gravou? Não, pô. A gente fez TikTok. A gente não gravou vídeo. Tá certo, pô. Tava se falando. Falando merda aqui pra eles. Gravamos TikTok. Não. Pô. Não pode falar essa palavra aqui, pô. Foi mal aí. Gravamos a pibizinho. Não, não. Baby de beca. Ha! Baby de beca. Ai, ai. Quem? Quero falar pra vocês também que às 6 horas tem um negócio aqui pra vocês. Vou deixar aqui uma conta de regressiva porque às 6. Vou lançar um negócio pra vocês que vocês vão adorar. Mas eu só vou explicar tudo às 6 horas. Então fiquem ligados. Contagem regressiva aqui, tá? Meus amores, vou liberar o link agora pra vocês de R$199,00 por R$49,90, gente. Mano, R$150,00 de desconto. Fala tu. E vitalício. Pra sempre. Tu vai pagar esses R$50,00. Mas vai ficar recebendo as dicas do robô e não vai gastar nunca mais. Não vai precisar pagar nunca mais. Gente, melhor coisa que tem. E o meu presentinho pra vocês vai ser o quê? Os primeiros que me mandar aqui no direct o print que já entrou lá no link. Eu, Maria Paula, vou colocar um dinheirinho na banca pra vocês apostarem lá, tá? Então, gente, corre. Clica aqui no link e já vai. Bora, 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 bora. Vamos fazer um dinheirinho. Pensa você tirar ali uns R$50,00 por dia. Uns R$100,00. Vai juntando no fim do mês. Ou seja, não precisa ser olho grande que ele ganha R$1.000 por dia. Ganhou R$100,00. Para, é isso que o robô ensina. Vai jogando. E, gente, vocês vão ter os sinais. Então, assim, vai facilitar muito. Então, ó, vai juntando, vai juntando que no final do mês a gente vai ter uma graninha extra, entendeu? Então, corre apertar no link. Meus amores, prestem atenção. Várias pessoas estão lá entrando no link, comprando, mas esqueceram de me mandar o print pra me mandar o presentinho pra vocês. Apenas uma pessoa mandou... Vou até deixar aqui a fotinha que eu já mandei o presentinho pra ela. E ainda faltam, ó, quatro pessoas. Então, lembre de me mandar o print lá no direct, comprovando que você fez todo o negócio pra me mandar o presente pra você. Mas tem que mandar no direct, porque como que eu vou saber? Entendeu? Eu não consigo saber. Mas é isso. Vamos lá. Print no direct. Presentinho pra vocês. Beleza. Beleza. E o macho é o coelho? Não. E partiu dormir. Rumo de cama. Uhul. Eu estou exausta. Ai, amor. Partiu dormir. Acabei de lembrar que eu não passei o e-drop no meu sobrancelho e nos meus cílios. Vou deixar pra amanhã, porque eu também não vou levantar agora. Uma boa noite pra vocês. Durmam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco eu tô aqui de volta, se Deus quiser. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galera, estava lá tomando café da manhã, conversando. Tô aqui toda de laranja. Apareceu na cenoura, é? E vamos de promoção. O que acontece, galera? Era pra eu ter soltado promoção pra ser segunda. Pode me xingar. Na verdade, não xinga não, que agora vai vir uma promoção massa. Mas era pra eu ter soltado promoção pra ser segunda. Eu esqueci. Que eu vim pra cá, foi um rolo. E aí eu não soltei. E aí era pra soltar outra promoção hoje. Tanto que eu nem trouxe o produto que eu vou mostrar, que eu vou dar pra você. E eu já acho... Ih, difícil, hein? Fazer suspensa é difícil. Eu vim... Ai, nossa senhora. Agora, eu vim com a mala bem reduzida, a necessidade bem reduzida, por isso que eu não trouxe muita coisa. E eu só trouxe esse perfume One Touch, que eu tô usando só ele esses dias que eu tô aqui. E eu pensei o seguinte, tem muita pessoa me pedindo pra fazer promoção dos dois perfumes. Tem muita pessoa mesmo pedindo pra fazer promoção dos dois perfumes. Só que eu vou fazer melhor pra vocês. Pra vocês me desculparem por não ter soltado promoção segunda. Quem comprar One Touch vai ganhar, vai levar de graça o outro perfume. O VF. Vou dar pra vocês o outro perfume. Então, corre, aproveita. O pau vai torar, deixa torar. Tô sem área. Vai lá. Corre, vai. Vocês vão clicar no link que eu vou deixar pra vocês. Colocar comprar. Finalizar compra. Vai abrir aí o carrinho, você vai colocar o cupom. VVF. Nisso já vai aparecer pra você de graça o perfume VVF pra você levar. Pra você. Então, aproveita. A cabeluda acordou. A cabeluda acordou. E esse olho maravilhoso. E esse olho do seu pai maravilhoso. E esse olho igual seu pai maravilhoso. Hã? Um negócio pra vocês. A grávida que inventa moda é complicado. A gente foi ver o negócio aqui na fazenda e eu vim. E nós tão demorando. Então me dá vontade de fazer xixi. Vou ter que fazer xixi no meio do mar. Estão almoçando aqui agora. Pra já, ó Caçar rumo de casa Queria? Não Mas Chegou a hora Que isso, mãe Se quer entrar de volta, puta, sua mãe Tá ocupado Tá ocupado Não pode nem entrar E partiu Goiânia, galera Chegando lá, volto a falar com vocês Se Deus quiser Chegamos, Goiânia Graças a Deus, gente No Glórias Pra quem tava perguntando, gente A mãe não foi pra fazer na faca A gente tinha exame Pra fazer hoje Fez exame e tal Deve se preparar ontem Mas que ela não foi Fazendo, gente Isso aí é só pra É pra Galera, olha esse shortinho da Maria Mãe, ai Eu vou bem até agora, cara Nossa senhora Mamãe Ai, velho Juro Que isso, mãe Tia Como é que faz ovelhinha? Hein? Como é que faz ovelhinha? Como é que faz a vaquinha? Como é que faz o... O leão Como é que faz o leão? Mãe O povo tá falando com sua barriga de cerveja E olha o que temos aqui O que chegou aqui Em choval da Maria Flor Nossa, agora temos que abrir, né Tudo isso Subi aqui no quarto agora Pra colocar biquíni Pra fazer uma massagem E já subi com um potinho De happy hair Pra deixar aqui Porque eu peço aqueles kits, né E aí Eu venho Vem vários potinhos E eu coloco em cada cômodo Pra não esquecer de tomar Essa é uma boa ideia, hein, gente Acho E happy hair É a única vitamina capilar Que eu tomo Que eu utilizo E isso aqui Isso aqui não é franja Eu não cortei franja Isso aqui era baby hair Isso aqui era aqui Gente É tipo assim Isso aqui É muito bom Muito bom mesmo Porque tem silício inteligente E ajuda Quatro vezes mais Que outras vitamina Que eles encontram por aí E não auxilia só no crescimento A auxilia com queda também Fortifica os fios O que é maravilhoso Lembrando que Tem kits de três e seis potes Que tem com frete grato Pra vocês Tem cupom de desconto também 30% de desconto Consegui Com o meu cupom E pra 100 primeiras pessoas Que forem lá comprar Happy hair Qualquer kit que quiser É... Vai ganhar um brinde Eu recomendo vocês Comprar o kit de seis potes Que é tratamento pra seis meses Vai E eu, né, gente Tomei meu banho E o Zé Filipe optou Por não tomar banho agora Tomar banho só depois Ai, eu tô querendo fazer Meu skin care E o link é que eu esperei ele Olha que coisa maravilhosa Agora eu vou ter que descer Comer Depois subir e fazer meu skin care Galera, deixa eu perguntar pra vocês Vocês estão gostando Dessa atualização Que dá pra gravar 60 segundos de story Meu, eu tô odiando, véi Tô odiando Pensei que eu ia gostar Pensando bem Eu vou abrir de novo Pra dar mais uma olhada Que eu vou falar pra você Lançamento dos lançamentos, filho iPhone 14 Pro Max Não pode esquecer de Deus Um segundo, mano Entendeu? Esse mundo que nós vive Tá daquele jeito, filho Se esquecer de Deus Um segundo, você tá perdido Tem que orar todo dia Se você esquecer Quando você lembrar A hora onde você estiver mesmo Mas não deixa passar batido Só Deus na nossa vida Entendeu? Se é do ano que vem É mais zero que o zero Zero é do ano Do ano que vem É mais zero que o zero Ou se preferir também Pode pegar 80 no pataco É papo de mudar de vida Não é Um carro desse Ou 80 no pataco Vambora, filho A respeito da ação da moto O 15 no pataco Que eu ia finalizar hoje Mandei mensagem pro suporte Que faz o carregamento Dos comentários Tô esperando eles me responder Assim que eles responder Eu informo vocês aí Beleza? Então vamos lá Chegou o douradinho Aqui pra mim Certo? Vamos dar mais uma olhadinha Aqui Zero KM Agora eu vou ter o prazer De dividir com vocês Entendeu? Essa experiência Que eu também nunca vi Nenhum assim na mão Pra quem não viu Também vai ver agora Tirando o lacre aqui O cabaço Certo? Entendeu? Se é do ano que vem É mais zero que o zero Zero é do ano Do ano que vem É mais zero que o zero Ou se preferir também Pode pegar 80 no pataco É papo de mudar de vida Não é Um carro desse Ou 80 no pataco Vambora Aí ó Abaixando No volante Ah, vamos trocar de música Agora, né? Antes de eu respirar Eu nasci Voltamos a programação normal Conectado no bluetooth Já coloquei um hino aí, ó Pra espantar o Cubaca Certo? O seguidor falou Que não vai comprar Porque nem aumenta Nem abaixa Nem troca de música Nem de rádio No volante Passando aqui Pra avisar mais uma vez A todos vocês Que vai acabar, hein? Esse final de semana Alguém vai ser abençoado Com esse lindo carro 2023 0KM 80 No pataco Certo? Mano, o carro Não precisa nem falar nada, mano O carro é 2023 0KM Plástico pra todo lado É mais zero que o zero Aqui você tá na frente De todo mundo Porque nós tá em 2022 Você já vai tá com o carro 2023 Carro do ano que vem E outra fita Que eu já avisei, mano Quanto mais comprar Mais chances você tem de ganhar Então pra você que comprou Só um número aí, ó Compra pelo menos mais um E dobre as suas chances Beleza? Resultado neste sábado Aí, a respeito da ação do Argo Quem tiver com algum problema Pra achar o número É só clicar nesse link aqui, ó Digitar o telefone Que você cadastrou Na hora da compra E pesquisar Que vai aparecer os seus números Se mesmo assim você não conseguir Chama no suporte E aguarde, beleza? Enquanto isso, pessoal Quem já tá participando Continua participando aí Quem não tá participando Corre que ainda dá tempo CG 2022 0KM Ou 15 no Pataco E é de graça A foto tá no perfil Wesley Alemão Prêmios E as regras no comentário fixado Por essa você não esperava, né? Aqui atrás do volante, ó Sem tirar a mão do volante, ó Você troca de música E de rádio E aqui desse outro lado também Atrás do volante Sem tirar a mão Você aumenta e abaixa Aí vocês tomou Pai de Deus Eu nasci pra te chamar de pai Vamos trocar de novo Troca de novo Aí, ó Agora aumenta Aumenta aqui, ó Aí, tá bom assim pra você? Mano, eu vou até desligar ele aqui Certo? Guardar E a qualquer momento Eu solto o link Certo? Pessoal, vou até abrir de novo aqui Pra vocês verem Que é o seguinte Quem vai ter o prazer De ter o iPhone 14 Pro Max Primeiro do que eu São vocês Certo? Aqui o negócio é rápido, fio Pedi de manhã Quando foi no almoço Já chegou iPhone 14 Pro Max O próprio Pediu, chegou Vou até fechar aqui Entendeu? Deixar ele no jeito Que mais tarde Eu solto o link Certo? Eu até liguei ele de novo aqui, ó Pra dar mais uma olhada Que é o seguinte, mano Telefone é chave demais, mano Mais novo lançamento da Apple aí, ó iPhone 14 Pro Max Eu vou até ligar aqui, ó Entendeu? Separa as suas moedas Que mais tarde eu solto o link Esse é lançamento dos lançamentos Isso aqui nem o Elon Musk tem ainda Mano, o carro não precisa nem falar nada, mano O carro é 2023 Zero KM Plástico pra todo lado É mais zero que o zero Aqui você tá na frente De todo mundo Porque nós tá em 2022 Você já vai tá com o carro 2023 Carro do ano que vem Aí que você se engana, meu amigo Eu vou dar até um zoom ao contrário aqui, ó Pra mostrar pra você, ó Tô aumentando, tá? Agora eu vou abaixar Agora eu vou abaixar 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 Eu vou abaixar